Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência Aonde eu moro é casinha modesta, é tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó, imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu, onde tem Deus é lá que eu tô de pé Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta, são as crianças e a minha Teresa